E vem conferir tudo que a gente sabe sobre os God Hands de Berserk. E o mangá de Berserk é envolto de vários mistérios, várias criaturas, vários segredos ou partes da história ainda não foram reveladas e muitos eu acredito que nem sejam tão revelados assim. Mas existem vários mistérios e um deles seria envolvendo os God Hands. Então no vídeo de hoje eu vou falar quem são os God Hands e eu vou falar quais são as características e o que a gente conhece de cada um dos cinco. Vale destacar, dos cinco, só dois praticamente a gente conhece muito sobre. O resto eu vou dar as informações aqui. Para falar de onde eu tirei essas informações eu tirei de dois lugares. O primeiro seria o que foi apresentado na obra de Berserk como um todo, que seria o mangá. O segundo seria no Guia Oficial que foi lançado aqui no Brasil pela Panini. Então para você que tem interesse em ter mais características, mais detalhes sobre a obra de Berserk como um todo eu recomendo o Guia Oficial porque para você que gosta vale muito a pena. Então agora eu vou falar primeiro quem são os God Hands e depois eu vou falar sobre cada um deles. Os God Hands têm nomes diferentes. Na primeira aparição deles eles são chamados de anjos. Na segunda aparição são chamados de demônios. Poucos sabem da sua existência, mas os God Hands são praticamente esses anjos que trabalham para uma força maior que ele, para uma força demoníaca maior que ele. Isso são as coisas que a gente sabe. A gente não sabe de onde eles realmente vêm e a gente também não sabe qual é a origem de cada um deles, como eles são escolhidos exatamente para ser o God Hands específico. Mas eles realmente trabalham para uma força maior. O que a gente sabe é que realmente cada um deles teve uma vida passada. A gente sabe disso por causa do Grift. O Grift teve a sua vida passada e por causa da sua ambição ele se tornou aquela criatura. E o que ele tinha na sua vida normal fez com que afetasse o demônio que ele se tornou. Então é isso que a gente sabe. Cada um daqueles 5 God Hands, eles já foram humanos em algum momento. E o que eles se tornaram quando se tornaram God Hands foi o que realmente eles tiveram na sua vida passada. Algo que eles almejavam muito e eles não conseguiam ter. E quando eles se tornaram isso, isso meio que repercutiu no que eles se tornaram. Agora também eu ia falar um pouco sobre as duas primeiras aparições dele. Para quem não lembra, a primeira aparição dos God Hands não foi no sacrifício do bando do Falcão como um todo. A primeira vez que eles apareceram foi no arco do espadachim negro. Bem na parte final, quando o Guts está lutando contra o Conde. Quando ele está lutando contra o Conde, ele vai morrer. No momento de desespero, o Conde acaba pedindo que os deuses o salvem. E os deuses são os God Hands. Essa é a primeira aparição deles no mangá. A segunda aparição deles na Era de Ouro também não foi envolvendo o sacrifício. Eles apareceram, na verdade, quando eles foram mencionados, na verdade, por cima, pela princesa Charlotte. O que acaba acontecendo? A princesa Charlotte, quando eles estão chegando para salvar o Griffith da tortura, ela está contando um pouco mais sobre a história de Midland. E como o reino era separado e depois ficou junto. E nesse ponto, ela menciona que, para conseguir fazer essa união, eles mencionam que eles acabam chamando os Anjos do Céu, que seriam os God Hands. Isso fica até mais revelado quando a gente vê o símbolo do sacrifício na caveira de cada um que está no subsolo daquele lugar onde o Griffith está sendo torturado. Então essas são as duas vezes que eles são mencionados. Aí vem o sacrifício e depois eles voltam a aparecer em outros momentos do mangá. Agora que eu expliquei quem são os God Hands, agora eu vou falar o que a gente sabe sobre cada um deles. E começamos pelo Conrad. O Conrad é o que a gente menos sabe dos cinco God Hands. A gente não sabe nem muito bem como funciona o seu poder. A gente só sabe sua aparência, que ele é bem pequeno, que ele consegue voar pelo lugar, pode dizer assim. Mas ele não tem nada muito além disso. A única coisa que a gente sabe é o que acontece no mangá. E o que a gente sabe é que ele consegue perambular pelo mundo dos vivos livremente. Quando a Slane está lutando contra o Guts e ela menciona que ele tem um potencial de se tornar um God Hand, ele acaba aparecendo naquele lugar. Ele acaba aparecendo em volta de uma pilha de ratos. Então isso acaba mostrando que ele consegue, através disso, aparecer no mundo dos vivos de diferentes formas para diferentes pessoas. Ele também é muito influente na hora de como ele vai andar pelo lugar. Por isso que eu falo que a gente não sabe muito sobre ele. A gente sabe que ele consegue aparecer no mundo dos vivos. E a gente sabe também que ele tem alguma relação com as pestes do mundo. Porque nesse momento que a Slane aparece, também está envolvendo uma grande peste de ratos que está matando muita gente. E quem está no meio dessa peste? Aparece o Conrad. Então eu acredito, se fosse fazer uma teoria em cima do personagem, que a sua origem até vir pra cá tem alguma coisa a ver com a peste. Tem alguma coisa a ver que ele sofreu com a peste até chegar nesse ponto. E ele consegue criar essas pragas, essas desgraças no mundo. Então ele consegue aparecer no mundo dos vivos. E ele também tem esse poder meio que de invocar pestes e desgraças no mundo. É só isso que a gente sabe dele. Não sabemos muito sobre o seu poder e nem sobre o seu passado. Como quase todos ali. O segundo seria envolvendo o Ubik. E o Ubik a gente já sabe bem mais sobre o personagem. A gente sabe primeiro que ele consegue mostrar a verdade através do passado das pessoas. E ele já fez isso mais de uma vez no mangá. Tanto com o Griffith como com a Teresa. O Griffith, quando ele estava lá na tortura, ele estava meio com dúvida sobre o que ele deveria fazer. Se ele deveria sacrificar os seus amigos ou não. O Ubik, ele acaba aparecendo e ele acaba influenciando o Griffith. Falando pra ele, mostrando o passado, pra dizer que ele nunca esqueceu o seu objetivo. Então ele consegue entrar no consciente das pessoas e fazer com que elas vejam o passado. No caso da Teresa, é diferente. Ele mostrou o passado pra mostrar como o seu pai foi terrível até ele virar aquele monstro. Como ele matou a mãe dela. Como ele matou muitas pessoas pra chegar no seu objetivo. Então ele consegue meio que mostrar o passado. E através disso ele consegue persuadir a pessoa a fazer o que ele quer. O seu poder também envolve fendas temporais. Ele consegue chegar no passado. O que a gente não sabe sobre as fendas temporais dele. É o quanto ele consegue influenciar no passado. Se ele só é um observador. Ou se ele consegue entrar e realmente misturar aquilo. Ele consegue realmente fazer parte daquilo. Até porque não faz sentido ele misturar o passado. E todo ele se envolver no passado. Porque ele entraria na ideia da casualidade. Que destruiria os principais conceitos dos God Hands. Que é não mexer na casualidade. Não mexer no destino. Tem que seguir o destino. O seu curso como tem que ser. Mas a gente sabe que esses são os poderes. Ele consegue ver o passado. Influenciar o passado de certa forma. Pra persuadir as pessoas com tortura. E também pra poder fazer o que ele quer. E ao mesmo tempo. Ainda tem esse fator a mais que é. Ele abre fendas temporais. Então é bem interessante saber isso do personagem. E agora vamos falar um pouco sobre o líder dos God Hands. Que seria o Void. Bom, o Void ele é com certeza se tirar o Grift. Ele é o mais poderoso dos God Hands. Ele primeiro é o líder deles. Sempre quem fala com as pessoas. É o Void. Sempre que a gente vê um discurso. Alguém mais filosófico. Alguém que parece ser o porta-void de quem tá por trás. Acaba sendo o Void. O Void é o líder deles. A aparência dele já mostra. Desde até mais a imponência que ele tem. E onde ele fica no meio de todos. Pra destacar que ele é o líder. Não só isso. É visível que ele é a pessoa de todos os God Hands. Pra não dizer o único que tem um contato com aquela pessoa do abismo. A pessoa do abismo é a pessoa que manda nos God Hands. E dá pra entender até certo ponto. Que a única pessoa que consegue ter um contato com ele. Que consegue realmente ouvir o que ele fala. Seria o próprio Void. Outra coisa que dá pra dizer sobre o Void. É que ele é a pessoa que consegue criar os humanos em apóstolos. Ou seja. Quando uma pessoa pede pra ele virar uma criatura. Quando ele pede pra pessoa realmente virar algo a mais. Ganhar força por motivos diferentes. É o Void. A única dos God Hands. Que tem o poder de fazer isso. Outra coisa que ele mostra o seu poder. Seu grande poder. Seria que quando o Griffith. Anuncia que ele quer que as pessoas sofram um sacrifício. Quem faz o estigma é o Void. E o Void também. Então ele manda todo mundo pra morte. Ele que marca quem pode ou não ser morto. Ele tem esse nível de controle. Pra mostrar o seu poder em relação aos outros. Quem pode ou não morrer. É o Void que decide. E tem mais um fator. Aquele recipiente. Aquele lugar onde o Griffith vai virar. O demônio que ele vira. É feito pelo Void. Pra mostrar todo o seu poder. Então ele é o líder. Ele tem contato direto. Ele é o que chega mais próximo. De saber alguma coisa. De tudo que tá acontecendo ali. E ele tem mais um fator. O seu poder. Também consegue distorcer o tempo e o espaço. E a prova disso. É quando o Skull Knight. Tenta acertar ele. Quando o Skull Knight. Tenta acertar ele. Com uma espada de Berrelite. Ele tenta cortar. Ele abre uma fenda em cima da sua cabeça. Que acaba fazendo com que. Aquela Berrelite. Retorne pro Skull Knight. Então mostra que ele tem esse poder do tempo e espaço. Então se alguém quer acertar ele. Consegue jogar pra um outro lado. E talvez até pra uma outra dimensão. Mostrando seu poder. Eu falei que o Bic. Eu acredito que ele seja um cara. Que no passado. Teve alguma coisa a ver com a peste. Pelo que envolve seu poder. Eu não falei. Mas o Conrad. Eu acredito que tem alguma coisa a ver com. Ele decidiu seu próprio destino. Ele ser alguém que nunca conseguiu. Decidir quem ele queria ser. Talvez tenha sido um escravo. Ou alguma coisa. E por isso que agora ele tem o poder de. É. Ver o passado das pessoas. Porque isso devia ter alguma coisa a ver com o passado dele. E pra mim. E o Void. Ele envolve muito o que o Griffith tem. Pelo seu visual. Pela forma como ele é. Pelo cérebro exposto. Pra parecer uma caveira em certo ponto. Pra mim. Ele deve ter passado por uma grande tortura. Assim como o Griffith foi. Pra ele ser tão honrado. Pelo que os God Hands é. Pela forma como ele obedece eles. Ele deveria até ser. A mão de algum rei. Ele deveria ser. Um ouvinte de algum rei. Porque ele realmente. Funciona como um ótimo braço direito. Que acabou sendo provavelmente traído. E torturado. Isso aqui é uma teoria. Considerando o seu visual. O seu visual indica que ele pode ter muito. Do que o Griffith teve. Que seria. Ter uma tortura total. Até sua morte. E esse é o Void. Que é o líder deles. E a penúltima integrante. Dos God Hands. Seria a Islan. Eu deixei ela como penúltimo. Porque ela é que a gente tem mais informações. Até mais do que o Void. A Islan. Primeiramente. Ela é. Uma sucubus. Ela sente prazer. Através. Da dor que acontece. Nas pessoas. É isso que dá prazer nela. Sempre que ela aparece. Desde o sacrifício. Quando ela vai mais pra frente. Reencontrar o Guts. Você vê que a dor. O sacrifício. E a morte. É o que realmente. Te dá o prazer. Que faz com que ela. Ela queira que tenha mais isso. E por isso. Que ela gosta. Tanto do Guts. Porque ele é alguém. Que através da dor. Do sofrimento. E do ódio. Nunca desiste. E por isso. Que ela cria. Essa grande vontade. De temer que o Guts. Pra ela. Ela. Foi também. Muito presente. No mundo dos humanos. Ela de todos os God Hands. É a que é mais presente. E a que é mais cultuada. Tanto. Que ela ganhou. Um culto pagã. Em volta dela. Que se chamava. A deusa do fogo. Porque ela aparecia. Durante o fogo. E realmente. Influenciava as pessoas. Ela influenciava. Tanto as pessoas. Que eles faziam. Por causa dela. Em sua homenagem. Orgias. E também. Faziam. Morte de muitas pessoas. No meio dessas orgias. Sabe aqueles. Todas aquelas vezes. Que a gente vê. Uma coisa pagã. Envolvendo aquele homem cabra. Isso meio que tudo envolve. A Islã. Como um todo. Aquele culto pagão. E como que eles homenageiam ela. Como se ela fosse uma grande deusa do fogo. Tudo aquilo. Em sua homenagem. Aquela morte. Aqueles sacrifícios. Aquela orgia. Tudo em homenagem a ela. Para mostrar. Como que ela é vista no mundo dos humanos. Ela é a que mais aparece. E. Tem uma vantagem. Depois que o Griffith criou o Falconeia. Aí ela conseguiu ter o seu corpo mais presente no mundo real. E isso fez com que ela ainda tivesse mais admiradores ainda. Outras características da Islã. Seriam envolvendo também. Qual é a sua relação com o Guts. Ela sempre quis provar para os outros God Hands. Como que o Guts poderia fazer parte deles. Como o seu ódio. O seu sofrimento. Poderia fazer com que ele se tornasse o guerreiro mais forte. Então. A partir daí. Ela acaba seguindo ele em vários pontos. Até um certo ponto. Onde ela acaba manipulando para o Guts chegar onde ela está. Que é o Kill-Off. Que é em um arco. Onde eles estão lutando contra vários Trolls. E depois do Guts destruir vários Trolls. A Islã acaba aparecendo no meio de todos aqueles Trolls. No meio das tripas dos Trolls. E a partir daí. Ela acaba tendo uma luta direta com o Guts. A partir daí. Quando ela acaba tendo essa luta. Ela é o primeiro que mostra outras formas dela. Mostrando um rosto diferente. Um cabelo de medusa diferente. Que já é algo super interessante. E na hora que o Guts acaba acertando ela. Colocando a espada inteira na sua barriga. Ela não responde com uma dor. E sim como se fosse um prazer. Mostrando tudo o que ela tem. E provando o que ela queria provar. Que o Guts é muito poderoso para aquele lugar. Tanto que ela chama o Guts o tempo inteiro de querido. Mostrando como ela tem um carinho. Ou um carinho distorcido que ela tem na cabeça. Outra característica muito importante da Islã. É como ela fala com o Skull Knight. Quando o Skull Knight aparece na frente dela. Ela chama ele de sua majestade. E isso é muito interessante para pensar no passado da personagem. Bom. Eu falei. Quando você pensa nas poucas características da personagem. É o que dá para você teorizar para saber o que ela era antes. A Islã provavelmente teve muitos problemas em relações sexuais. Ela poderia ser que ela foi abusada. Ou ela tinha uma vida onde ela era uma garota de programa. Então a partir daí. O que acontecia com ela. Fez com que a personagem se tornou o que ela é. Porque ela é alguém que ama a dor. Ama o sofrimento. E então provavelmente. E ama esse prazer através da dor. Então através daí você consegue perceber. E ela tem essa parte mais sexual da personagem. Então você consegue perceber que provavelmente seu passado. Tem a ver um pouco com isso. Tem a ver com a parte sexual. Misturado com muita tortura e muito sofrimento. E tem outro fator importante. Eu falei lá. Que a segunda aparição dos God Hands. Envolve quando a Charlotte está contando uma história. E ela menciona que um rei foi destruído. Usaram os sacrifícios. Então nesse momento foi um rei que pediu. Esse rei muita gente acredita que é o Skull Knight. Então pode ser que nesse ponto. A Islã antes de ela virar um God Hand. Ela poderia já ser alguém do reinado do Skull Knight. Algo muito interessante. Mas uma personagem que seria muito bom ver o passado. Para ver a sua história. O que ela sofreu. Porque eu acho que principalmente. Quando o Skull Knight deveria ser o rei de algum castelo. O rei de Midland. Ela deveria fazer parte daquele reino. E até a sua majestade. De forma irônica. Para falar como ele não era um bom rei. Por exemplo. E outra coisa também é falar que o seu poder. Vem muito das suas asas. Ela já provou como as asas funcionam muito bem. Em combate para ela mesmo. E chegamos no último. E o que a gente sabe. A história toda. O que a gente mais sabe. Que é o Grift. Que também é chamado de Fenton. Vale destacar. Todos os nomes que eu mencionei aqui. Não é o nome original deles. De mesma forma como o Grift. É chamado de Fenton. Ou Falcão Branco. Ele não é chamado mais de Grift. Então Void. Slan. Ubik. E Conrad. Não são esses nomes reais. Eles devem ter um nome antes disso. Algo que é bem interessante a gente descobrir em alguma hora. Bom. Falando um pouco sobre o Grift. Não tem muito o que falar sobre ele. Porque. Para você saber sobre ele. Você tem que ler a história de Berserk. Ler a Era de Ouro. Mas eu vou resumir rapidamente. Caso alguém tenha que ir daqui de paraquedas. Grift era o líder do bando do Falcão. Um grupo de mercenários. Até que um dia. Eles chegaram em Midland. E quando eles chegaram em Midland. Eles conseguiram crescer no exército do rei. Cresceram tanto. Que foram se tornando. De. Praticamente mercenários a guerreiros. E de guerreiros. Eles se tornaram praticamente. Líder da tropa do bando do Falcão. Até um dia. Onde o Guts. Acaba saindo do bando. E essa saída do Guts. Afeta muito a cabeça do Grift. Que acaba entrando. E tendo relações sexuais. Com a rainha Charlotte. Isso acaba sendo um desrespeito. Nesse ponto. O Grift é preso. E o bando do Falcão. É todo. Quase massacrado. Eles continuam procurando o Grift. O Guts volta para o bando. E eles acabam. A partir daí. Indo resgatar o Grift. Eles se resgatam. Mas o Grift não era mais aquele Falcão branco. Que incentivava todo mundo. A tortura. Fez com que ele perdesse a língua. Perdesse todos os tendões. Não conseguisse mais andar. Estava muito magro. E nesse ponto. Quando o bando do Falcão. Parece que vai sair de novo. O Grift toma a sua última decisão. Onde ele percebe que não tem mais solução. E ele pede para os God Hands o salvar. Quando ele pede para ele salvar. Para salvar. Ele tem que fazer um sacrifício. E é isso que acontece. O sacrifício acontece. Todos os bando do Falcão. Tirando o Casca. O Guts. E também o Richet. Todos os outros acabam morrendo. E aí. O Grift acaba renascendo. Como um dos God Hands. E principalmente. Ele acaba renascendo como o Phantom. Bom. A partir daí. Tem que falar algumas coisas sobre o personagem. Primeiro. É que quando ele virou o Phantom. Ele se tornou o Rei Demônio. Cada um tem uma alcunha ali. A dele é o Rei Demônio. Isso aqui é provado. Ele no mundo real. Não se veste como o Phantom. Ele se veste como o Falcão Branco. Assim como ele era. Antes de entrar no God Hands. E a partir daí. Ele incentiva monstros e demônios. Monstros e humanos. Para poder seguir ele. Tem um exército mais forte. Envolvendo demônios. Com os demônios mais fortes. É o do Grift. Ou o Phantom. Quando você pega os humanos mais fortes. Que é o Bando do Falcão. Também segue ele. Ele faz essa união. E ele ainda criou um reino só para ele. Que era o seu sonho. Que está acima dos céus. E que chama Falcônia. O reino dele é tão forte. Tão poderoso. Que ele nem precisa andar mais na terra. Ele anda pelo céu. Além disso. Os poderes do Phantom. Ele vai muito além disso. Ele também vai com um poder. Meio de tempo e espaço. Assim como o Void. Mas ele consegue ter um poder um pouco psíquico também. As pessoas não conseguem chegar perto dele. O Guts principalmente. Por causa da marca que ele tem do estigma. Mas você consegue perceber. Que o tempo todo ele consegue. Mexer as coisas de lugar. Ele consegue atrair as coisas para perto dele. E nada acaba atingindo ele. Tudo acaba meio que voltando. Então ele tem uma distorção de espaço. Mas ao mesmo tempo. Ele também tem um poder muito forte. Que se iria envolvendo. Ele consegue controlar as coisas. Tipo um poder psíquico. E esses são os God Hands. Qual desses tem mais interesse em saber o passado? Você sabia essas informações sobre eles? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.